Música Estamos de volta com mais um rolê de Cypher Filter 1 E bem, agora vamos seguir essa fase aqui E é isso ai, vamos botar a cuticina agora Sim... Eu já tive a FARCOM investigação. A final report foi inconclusiva. Quem report? Benton? O mesmo cara que coordina o nosso botão de raio em Costa Rica? O cara que o jenkins tem o todo o time de jenkins? Onde está Benton agora? Eu colocá-lo no leave. Agora, o que você quer fazer? Fagan está hostando a recepção de um exibição de centro em New York hoje. Eu tapo em seus arquivos de segurança e acessou a blueprência do todo o bairro. Fagan não sabe quem eu sou. Eu vou para o convite e plantar um barulho. Se há uma conexão, eu vou encontrar. Ok, report back to me at 24 horas. Mas isso não é uma operação standard de intercepto para eliminar. Se Fagan está envolvido com o Romer, eu quero que eles ambos tomassem vivo. Se você encontre um mole, eliminar ele. Leon? Algo está acontecendo. Fagan está movendo. Eu vou seguir ele. Mas, Gabe, o seu cordeiro está claro. Eu sei, mas eu quero estar lá em caso algo está indo. Então, é esse o rolê aí. A gente tem que ser ninja. E é isso aí. Eita! O que foi isso? Então, é aquilo. Usa as pilastras. Se você está sem uma arminha... Opa! Sem uma arminha silenciosa, você... Sei lá, eu acho que nem tem como mais você jogar. Tá... Batei aquele... Tem um lá, puta que pariu, mas... Sei lá... Vai, vai, vai... Mira, mira... Ah, meu pé da orelha... Vamos lá... A gente está coçando... A gente está coçando... Hã... Hã... Então, acho que não é para cá não. Acho que foi nessa direção. Talvez... Não mude... Bulhufas... Hã... Porra... Filho da puta... Você mexeu? Toma! Vamo lá... Vamo lá... Caceta... Eu nem sei mais onde é que está o maluco... Hã... Nããão... Caralho, como é que ele não me viu? Eu tenho uma cambalhota na cara dele... Ah... Mira... Mano... Eu sou muito ruim nesse jogo... Não sei como é que eu já cheguei tão longe... E eu só perdi uma vez... Mas... Nem conta porque... Deu ruim do nada... Ah... Deu um delayzinho ali... O tiro... Mas ok... É muito bizarro quando acontece isso... Tipo, você dá um tiro e... Tem um intervalo de meio segundo antes dele cair... Parece que a... Que a palavra vai em câmera lenta... Ou então que eu... Que ele é meio lesado... E... Sei lá... Ele acabou se esquecendo como é que é... Ih... Pode crer... Eu levei um tiro na cabeça... Filho da puta... Puta da... Ah mano... Que tragédia... Cara... Assim... Eu nunca ia querer... Num mundo... Tem uma segurança... Um segurança assim... Tipo... Vou acorder cinco tiros... Na direção dele... Na frente dele... Vão... O que vocês estão fazendo aqui? Vocês nunca iriam aqui... Plans... Vão mudançar! Vão saiba! Vão saiba! Vocês dois descançar isso... Até esse momento... Não funcionarão para vocês... Nós queremos o localização do sumo de filtração... Lian... Eu encontrei a agência... Vão saiba! Você é? Benton? Vão saiba! Vão saiba! Vão saiba! Vão saiba! Ele foi descançado! Vão saiba! Vão saiba! Que teta porra! Já vou tocar de arma. Porra, ele não é um colete de bala. E tem um... uma capa do senhor... Doutor Strike. É, doutor... senhor Strike. O senhor Strike. Caralho, cara! Mano! Que tragédia! Deixa eu ver se eu consigo pegar ele de surpresa. Ah, toma! Gente, eu já tava ficando tonto com aquela câmera. Meu Deus do céu! Cara, eu vou usar essa arma aqui porque é a arma que tipo, todo mundo tá usando aqui. Aí, checkpoint. Ah, não vou contactar com o Leon porra nenhuma. Ah, Lian. Lian é a mulherzinha. Ah, caceta, 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 caceta de agulha. Tem que dar aquela bicuda de cinema. Tem que dar aquela bicuda de cinema. Ah! Cê é bruvio! Tá. Tá... Um deles tá sem... Tá, aquele tá com... Colete de bala de balas... Ah! Mano, que isso? Assim, eu sou ruim de mira, mas... Sei lá... Acho que aquele... Aquela... Parada, ó... Do grande poder... Do protagonismo... É o que tá me salvando... Que fora isso, mano... Eu sou um bosta... Ah, se não fosse aquela... Aquele perreito que eu passei na primeira fase... Pra descobrir... Que... Se você der tiro nessa ex... Esse cadeadozinho... Ele quebra... Que eu demorei muito tempo pra achar aquela parada... Uh... Bala pra caceta... Pax... Não... Demone... E aí... Caceta, caceta, caceta de agulha... Vamos saber aqui... Comentando aqui... Vamos começar... Matando os cara... Por cima... Ahhh... Babac... Cara, eu dei uma sorte porque... Ele foi em direção a minha mira... Tá, ele não tava de colete muito bom Caceta Eu não sabia que era uma escada rolante Não, mira e não aperta, danado Danado Foram todos? Acho que sim, eu vou subir por esse lado, né? Se aparecer algum filho da puta desse na minha... Ah, agora que eu lembrei qual é dessa parada, se não me engano eu tenho que correr pra caralho Isso não é muito bem pra onde Espero que eu acerte, que eu vou passar o cartão ali, aí vai subir o negócio Subir não, vai descer um... É, vai subir uma gradezinha, subir isso mesmo Caralho, isso foi muito arriscado Vai Ah mano, isso foi sinal de cinema Espera aqui Vamos lá, só no snickzinho Ah, caceta, ah tá ali em cima Eu tô procurando um maluco Onde é que tá subindo a puta? O maluco em cima de mim Ah, o outro tá de colete Vai levar um teco na cabeça Cadê tu? Ai, tá lá Aham, aham Toma Toma Sua gostosa Que que é isso? Ah, colete eu tô de boa, tô tranquilão Aham, eu preciso de alguma coisa De um código, sei lá Ah, eu consegui... É, o cartãozinho Pra passar aqui, ó Porque é o seguinte Aqui é uma área Que... Só pode entrar gente rica Eita, choque? Eu tô ouvindo barulho de choque Ai, caceta Não, eu sou o único que pode dar choque dos outros nesse jogo Então, tipo Você tem que passar seu cartão de crédito ali Se você tiver o limite Oh, oh, porra Se você tiver o limite menor Que Sei lá Não, não, não Aquele, aquele, aquele Ah, ele já tá morto já Vou pegar a arma dele Ah, eu tô quase sem bala já nessa porra de arma Nossa, esse valor de choque tá me matando Ah, ali Porra Aqui, ó Se Bolsonaro for presidente Os elevadores Eles só vão funcionar assim, ó Ah, eu não consigo mirar mais pra alta, é isso? Eu tô ficando sem bala, gente Caceta Ah, morreu já 24 balas Eu não consigo mirar pra cima Tá torcicolo Gabe vai procurar um fisioterapeuta Ah, agora eu consegui Agora eu subi Todo elevador vai ser assim Se o Bolsonaro for presidente É esse o Brasil que você quer para as suas crianças? Seja contra a Pena de morte pra pessoas que comem hambúrguer de hambúrguer de hambúrguer de hambúrguer no caso Contar um garfo É sacanagem, né, mano? Acho que é É muito É muito desfeito em relação ao pessoal que fez os rolês, sabe? Se Darth Vader for Presidente, os elevadores funcionaram para a força do pensamento. Mais uma bicuda! Mais uma cena dramática! Ai, caceta! É, mano! Eu nem sei o que eu faço! Só saem correndo! Aperto R1, chuto... Cara, você não sai abrir a porta que nem uma pessoa normal não, Gabe? Ai, caralho! Eu só estou rodando ele! E, tipo, ninguém me acerta! Opa, estou sem bala de nada! Ah, isso é bom! Onde é que eu arrumei isso? Eu não faço ideia de onde é que eu arrumei isso, mas... Sei lá, tipo... É tipo uma 12, só que ela... Funciona melhor! Vamos lá, vamos seguindo! Caralho! Nossa, mano! Que tiro no meio das costas! Que arma foi essa que eu peguei? Será que é isso? Não sei lá, eu estou pegando umas armas estranhas, mano! Caralho! Ai, está de colete! Uhhh, na cambalhantinha! Eita, porra... Como é que eu vou acertar o maluco que está de colete no segundo andar? Ai cara, que tiro nervoso Ah, sei lá, o outro cara eu acho que não tem como acertar Subindo essa porra aqui Eita Eu tô sentindo que eu tô gastando à toa Ai, caceta Tá, batei, isso que importa Eu vou trocar de ar Ai, merda, mano Mas sei lá, é meio escroto isso, o que que acontece? Eita Opa, finalizei a fase E bem, o vídeo já ia ficar longo demais Se for acrescentar mais uma fase é isso E é isso aí Até o próximo vídeo É nóis